Marta is that. Não, assim legal recomendar live, legal, aí eu gosto, aí é bom. Eita, quanto sangue. Eu insano, cara, olha isso. Gatinha, se você quiser fazer parte da minha comunidade lá na Trovo, o endereço está aí ó. Estou ao vivo, na Twitch e na Trovo. É, então, você viu, né? Bastante ketchup ali, né? Ai, credo Gente do céu, olha essa cena Olha essa cena Por que que eu falei pra galera Que ia assistir, vim de fraldinha Que aqui é Xbox, aqui não tem censura Olha isso, cara, olha isso Ó, presta atenção Talvez essa cena aqui Seja uma das cenas que a Sony Censurou lá pra O PS4 e o PS5 Pesado, hein? Pesado, vamos lá Caraca Caraca, velho Olha isso Porte Porte, 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 porte Maluco Agora eu entendi Por que que a Sony Censurou No PS4 e no PS5, cara Você viu que bizarro que aconteceu agora aí Vamos ver Tá no chão, ó Ela tá no chão Olha isso Mãe is sete E aí Se inscreva no canal.